No mundo aréu de areia, beira-mar de Massarando o pio Em volta da Massaranduba, morde Massarando o pio Aquele pia, aquele neguinho, aquele psiu Um bacuri ali sozinho, caminha Ali onde ninguém espia, ali onde a perna bambeia Ali onde não há caminho Lembrar a meninice é como me cavucando de sol a sol Atrás do anel de pedra, cor de areia e Massarando o pio Cavuca daqui, cavuca de lá, cavuca com fé Oh Sandongui, oh Sandongui, quem sabe De noite o vento varre a praia Arrasta a saia pela areia E sobe no redemoinho É o chuar As ondas a se repetir Como é que eu vou saber dormir longe do mar Oh mãe, pergunte ao pai Quando ele vai soltar a minha mão Onde é que o chão acaba e principia toda arrebentação Devia o tempo de criança se arrastando até escoar Pó a pó, num relógio de areia O areal de Massarando o pio Diria o tempo de criança se arrastando até escoar Pó a pó, num relógio de areia O areal de Massarando o pio O areal de Massarando o pio E aí